Olá, meu nome é Tatiana do Santos Penha, tenho 25 anos, moro na cidade estrutural e no momento eu trabalho com artesanatos e com serviços de casa. Nesse momento de pandemia, ser mulher tem sido um desafio, pois a gente tem que se virar em mil pessoas, né? Ser mãe, ser mulher, ser filha, ser esposa, cuidar dos bichinhos de casa, conseguir formas de gerar renda. Então, a gente tem que buscar uma sabedoria ancestral, assim, para poder vencer os desafios. E eu acredito que a gente tem conseguido e com muita destreza, porque para ser mulher nesse mundo tem que ser forte, viu? E, com certeza, a gente é mais forte que a força de um samurai.